Tem uma mania, isso aí me persegue, me perseguiu a vida inteira, que é de dizer o que eu penso, que eu denunciei torturas que eu tive por elementos do Exército Nacional. O advogado e sociólogo João Carlos Bona Garcia continua a relembrar uma história de lutas e resistência. Inclusive eu estava lá em frente ao Palácio pedindo para o Alêndio antes do golpe fechar o Congresso. FACES, sábado 7h15 da noite. FACES, sábado 7h15.